Já vamos nós, o tempo do dia não é em cima, não é? Não viemos com capa, vai molhar muito, está frio e todo mundo vai fazer a tinta. Que isso aqui sobe, tudo não é montanha, é praia não... Pela lá em cima é a Falcon, essa aqui do lado premilha é a Scorpion. Ah, é que o Pierre tem uma vez, você até quando pulou, não foi! Você viu eles lá, pai? Vou segurar o celular, vamos ver o que vai dar. Não fecha o tênis, lá pra frente, você tem que gostar, eu acho. Ai, Jesus, não queria molhar não, mas já foi. Duas de cima, primeira. Já molhou, já molhou! Molha nada! Molhou o cílio, mas não me mostra. Oh, Jesus! Meu labirinto não vai, sabe? Os dois já subiram. Eu acho que é uma tenda, acho que é legal a noite, as luzes acendem. Agora solta, agora é a maior queda. Agora solta, agora é a pior. Vai, 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 vai. É isso aí. Agora solta, agora é a pior queda. Vou trazer o primeiro, mais um rápido, quando for a corrida. Agora, vamos lá. Ai, gente. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ai Jesus, olha aí que molha Olha só Ai, tá no f*** aqui, não tá molhado É, Jesus Molhou, hein? Olha, tá tudo molhado Bombou A lateral toda aqui, ó É isso aí, legal Olha lá Deixa eu ver se tá tudo molhado Nossa, tá meio doutor Legal? Olha só Charcadão Tá meio doutor